Eu conheço pessoas maravilhosas que não podem ouvir falar de uma cartomante ali na W3SU, que elas já estão lá. E se surpreendem. Mais, você nunca foi? Eu falei, nunca. Porque imagine aquele momento em que o seu adversário desencarnado, aquela pessoa que não gosta de você e está oculta, vai utilizar-se da mediunidade daquela pessoa que está te recebendo para colocar um monte de coisa na sua cabeça. Coisas que você vai sonhar que aconteçam, que não vão acontecer. Ameaças que, de repente, a pessoa vai ler lá nas cartas e, na verdade, não existem. E você ainda paga para escutar isso. Então, você quer ser bem orientado? Mude o seu interior para o bem. E os protetores espirituais, ocultos à sua visão, muitas vezes à sua audição, mesmo assim, vão agir da melhor maneira para conduzir você, sempre que você permitir, para os caminhos, que são os caminhos do positivo e da benção.